Galera, iniciando mais o vídeo, galera, mais uma trollagem com o Gato, que me pediram aí, né, tanto que estão me pedindo aí, e essa trollagem vai sair agora, viu, tá aqui uma amiga da gente aqui de Portugal, né, de Portugal aí, e pronto, e ela tá aqui, junto com a gente aqui, e ela vai falar pra Gato que ela foi enviada de lá, né, Gato, Gato, é, Fabinho e Gato foram convocados pra guerra, né, a favor da Ucrânia, né, e tá aqui, a gente vai começar a te pingar aqui, ó, porque ela trouxe as armas, é, ela trouxe as armas aí, pingar de pressão, pingar de pressão, né, né, não é só uma brincadeira mesmo aqui, que a gente pegou aqui, e a gente vai lá agora, bora ver a reação de Gato, vamos lá, vai, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. O que é que tá acontecendo aí, Gato, que tá na cara dos outros aí, logo no show aí, pode vir aqui pra gente conversar, pode passar ali após o outro, a gente quer conversar com o que é, 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 o que é? É, eu, eu tô vindo do Portugal, porque tem um rapaz que foi convocado pra guerra, e a galera do YouTube, e trouxe as armas, aí, eles estão trazendo as duas armas do YouTube. Tu fosse, tu fosse, você foi convocado. Pra ir pra guerra, a favor, a Ucrânia. A Ucrânia, você topa? Como o senhor dava os seus vidinhos, que eu digo, eu sempre eu dizia a ele, Gato, não pega faco não, porque um dia vai dar PT. Aí, o que aconteceu, de 18 anos, a 60 anos, foi todo mundo convocado, pra ir pra guerra, a favor, a Ucrânia. E o, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu foi um dos primeiros. E tu foi um dos primeiros. Então, os vidros estão fazendo sucesso. Sabe por que eu não vou? Sim. Por que? Por que eu não tenho. É o que? Dançou comigo. Vocês dançaram comigo, que eu não tenho. Fala mais alto que ele tá... Eu tô dizendo assim, seu cacipo. Fala mais alto. Eu não vou pra guerra, não, porque eu não tenho reservista. Certo, mas é só a galera do YouTube. Não, mas, é, mofim. Galera do YouTube que nada, rapaz, não tem gente que eu não vou pra guerra. Tu já tá registrado. Você conhece? Meu amigo, ela veio de... Eu vim tão longe, aqui de Portugal. Ela veio de Portugal, meu amigo. Ela veio desse recado, serve de cadeira? Ela veio desse recado, serve de cadeira? Sim, claro. De Portugal. Sim. É, já deu, caciar. Caciar o quê? Vai ter que ir. Quem vai ter que ir? Você vai ter que ir. Ah, é, vai... Quem vai ter que ir? Você vai ter levado. Você vai ter levado. Os dois vão levar vocês. Mas você tem que ir, meu amigo. Isso é brincadeira. Quem vai ter que ir? Não. O senhor vai ter que ir. Quem vai levar eu? A gente vai levar o senhor. Vai levar eu? Sim. A gente não dá viagem perdida. Ô, Gardo, escuta o meu. Eles tão precisando de ajuda. A gente tem que ir. O senhor não vai ter que ajudar lá. Entendeu? O senhor não é metido na brava. O senhor não é... O dangão. Escuta. Por que tá com medo de ajudar o povo? Se eles que ajudam, vai pro inferno. Primeiro que ajuda, vai pro inferno. Onde tem juda, é no inferno. Onde tem juda? Sim. É no inferno. É. Aí você não vai querer ajudar o povo, não. Porque tá sofrendo lá, não. Não, porque eu nunca fui de guerra, não. O senhor tá contra o povo lá? Eu não tô contra ninguém. Sim. E vai terminar você contra você. Por que vai ser contra mim? Porque eu nunca fui de briga. Eu nunca fui de guerra. E você vem com... Com essa... E quem tá com essa moça aqui? Fala que veio. Ela foi enviada. É, telefone chorou, né? Enviada pelo presidente, meu amigo. E o senhor vai ter que ir agora também. E vai ter que ir. Só fez só um vídeo que foi visualizado. Todas as pessoas vindo. Você tá pensando que eu tô brincando? E agora? Eu não tô brincando lá. É verdade mesmo, amigo. Não. Me diga mesmo. O senhor já pegou... Aí, me diga mesmo. O senhor já pegou a arma? Alguma vez já? Olha. Sim, Fábio. Eu não... Eu não... Eu só tô passando um recado. Eu não fui de... Eu não fui de instituíte com ele pra guerra. Não ganhou. Você não foi o quê? Quem fez suas guerras? Você não foi o quê? Mas você tá sabendo da guerra, cara? Eu não fui de instituíte pra ir pra guerra, não. Quem fez suas guerras? Eu não fui de instituíte pra ir pra guerra. Não serve nada aqui, rapaz. Como é que ela mexe com ela? Eu não sei. Você tá armado. Tá armado. Ele pode passar com a pica. Ué, ué, cuidado, rapaz. Tá armado, velho. Cuidado. Você também, seu cachorro. Ô, gato. Você vai buscar com você, Fábio? Quem? Você vai buscar com você. Não, ela que veio. Mas vá com ele. Ela vai também. Como é que... Em paz. A moça vai. A moça vai. Você tá com medo aí? Tem um documento aqui. Tem um documento aí. É brincadeira ou não? Não, você quer brincadeira? Não, eu tô com medo. Não é brincadeira, não. Olha, não é brincadeira. Tá vendo? Não é brincadeira, não. Tá vendo aí? Tá vendo? O senhor já atirou alguma vez? Já atirou alguma vez, ó? Ninguém se engana ficar na frente pra se eu não atirar você. Não, pô. Vamos pra guerra. Ah, pô. Vamos pra guerra, aí. Você vai pra sua guerra que eu não vou não. Você vai de todo jeito. Pera aí. Por que eu não vou só não? Você quer uma guerra boa? Não, e assim é guerra? Você quer uma guerra boa, não quer? E aí a guerra, assim é guerra? Eu não vou pra Cantinho, não. Eu vou pra Cantinho, olha. Chama o camburão, fala a ele. Que camburão? Que eu matei ninguém, garçom? O senhor não foi convocado. Tá vendo aí, galera? Ele não pode correr. Tá vendo aí, galera? Gato foi convocado pra ir pra guerra. É, não tem como. Já tá assinado. Não, não. Não, não. O senhor não foi convocado pra ir pra guerra, aí. A briga é o que fez. O senhor é gato, não tem bom. Eu tô me viu. O senhor é gato. É verdade. Que intenção que tu olha. Eu tô numa confusão aqui. Eu tô numa confusão aqui. Que frascada aqui. Inventou. Se o pé que chamou essa moça aí pra ir pra ir pra guerra, eu não mandei. Mas tem que ir, meu Deus. Não vou dizer quem vai fazer. Vai ter que ir, rapaz. Interessante, exercitando. Por quê? Foi convocado, interessante, exercitando, meu Deus. Sim, claro. Nada, rapaz. Nesse cadibus do senhor vai ter que servir, rapaz. Ô gato, ô gato. Cadê o homem? Cadê o homem? O senhor não é bravo? Cadê o homem é bravo? O senhor não é bravo? O senhor só é bravo aqui, aí? Não dá. Vem cá, vem cá, namorado. Como é que a moça vem de lá, de Portugal. Ô, eu tô nervoso, cara. Ficado, gato. Tá moral. Pode vir pra cá, mas vem pra cá. Ah, você quer espingar na mão, tá nervoso. E te diria que eu tô com espingar na mão e eu não tô com espingar na mão. E eu não tô com espingar, porque cadê eu não tô nervoso. Você não é homem, não, seu pinto. Ó, escuta, vem cá, vem cá. A guerra vai começar, quer dizer, começar a guerra? Não, mas é assim, tá lá, hein? Primeiro que vai ter que acertar aqui. Acertar o quê? É? Acertar o quê? Como é que a gente vai? Como é que a gente vai? Você vai e eu não vou. Ô, gato, na moral, aí. Você atirou alguma coisa? Você atirou alguma coisa, aí, gato? Você pega um alvo. Eu não quero saber disso, não. Tá vendo, galera? Foi convocado pra ir pra guerra aí. A moça veio de Portugal, aí. Olha, deixa eu te explicar. Você explica, você não vai entender. Você fica rodando que nem perua, doido. Escuta ela falar. Olha, olha, olha o espaço que eu tô dando. E você sai perto de mim, que eu não vou ficar olhando a ver, não. Se dá pra falar. Mas escuta ela falar, meu amigo. Calma, calma. Para de ver, ele tá rodando que nem peruinha. Pronto, liga, vai ligar. Tá ligando o presidente. É, ele tá recusando. Pode levar? Pode levar. Diga a raca no lano. Não, pode levar. Pode levar lá. Cadê o camburão pra levar? Cadê o camburão? Ó, Dada, o moleque aqui o povo tá precisando de uma ajuda e tu não quer ajudar o povo. Não tem mesmo, hein? Ó, é, não tem. Não tem mesmo, não tem. Não tem mesmo, não tem. Você falar que não vai. Eu vou ter que ir a pulso. Olha, eu tô nervoso, hein? Foi hoje. Tá conversando besteira com essa porcaria? Tô nervoso, tá armado. Tô nervoso, já. Olha, não vou de jeito nenhum. Diga lá a seus marechás, que eu não vou, não. Dizer o quê? Diga lá a seus marechás, que eu não vou pra cá cebola, não. Que tu fosse convocado, homem. Que tu fosse convocado. Mas você tem que entender que eu tenho outro patamar, superior. Olha, tô aqui pra passar o recado. Pode ser briga, pode ser marechá, pode ser... O que for, não vou, não. Certo? O que for, não vou, não. Nem ninguém leva, não. Aí quer dizer que tu vai deixar eu e Rafa, isso só. A moça vai participar. Passa aí, Ana, pra ele ver se ele sabe atirar. Sabe atirar? Sabe atirar você? Sabe pegar na mão, Marcelo? Não é pra brigar, não. Não é pra brigar, sabe? Calma, a gente só vai ver se ele sabe atirar. Isso é uma M16, rapaz. Isso não é assim, não. Olha, sai da frente, não. Sabe por que eu não tiro muito, não, é, porra? Ele tá pensando que é brincadeira. Tu vai preso, homem. Tá boiando, sai, não. Pega pra não acontecer o acidente. Pega aí, arma. Bom, essa porcaria que eu não vou, não. Olha, olha. Eu não vou, não, meu amor. Só pra guerra. Não, agora eu digo... Você perdeu a viagem. Você perdeu a viagem. Agora eu digo uma coisa. Eu digo uma coisa. Mas você tem que ouvir, ó. Escuta só um segundo. Sim, eu tô ouvindo. Já escutei a senhora ali. Você tá rodando feito um peru. O que? Eu tenho que andar mesmo na casa. E eu tenho que pegar meu canto. Então, a gente veio tão longe. Só pra passar o recado. E você vai ter que organizar as suas coisas pra gente ir. Pode ser? Vai lá organizar as suas coisas. A gente dá o quê? Uns 20 minutos. Não adianta. Meu amigo, escuta a mulher. Tem que escutar a mulher. Tem que escutar a mulher. A mulher tá falando. Bora, rapaz. Você vai preso. Bora, só organiza. Pronto, ele já tá pronto. Bora levar assim mesmo. Leva assim. Calma, olha. Olha, é armadão. Pode levar, pode levar do jeito que ele tá. Você vai preso. Do jeito que ele tá, do jeito que ele tá. Pode ir, pode levar. Todo mundo é sério. Pode levar do jeito que ele tá, galera. Não tem esse não. Vem pegar na miuria aqui, velho. Vem pegar na miuria aqui. Já tô vendo, galera. Que ela vai dar viagem perdida. Ela vai dar viagem perdida mesmo. Não, não vou não. É só pegar. Bora, vamos. Essa caceta veio de onde? De Portugal, foi? É. De Portugal. Bora, vamos. Vocês estão aqui pra receber óbvio. Ah, pois vai se encontrar com o Copa. Que eu não vou não. Vai se encontrar o quê? Trompa. Agora me diga o que é. Trompa, o quê? Trompa é eu que não vou, seu mulher. Trompa. Trompa é eu que não vou. Que mara chá de corno é tu? Leva eu, caceta, puxa. Do jeito que eu levar. Mas o que eu vou... Ela vai ligar, hein? Ela vai ligar. Olha, ela pode ligar pra onde quiser. Ah, vou chamar a galera. Porque eles não estão conseguindo. Tá vendo a galera? Ah, eu já tô mais a tranjar com ela. Não, não. Quem é essa mulher mesmo? A sessão da presidente, meu amigo. Vai. Sabe isso que é brincadeira? Sim, sim, ele tá se refusando. Não, deixa, deixa. Deixa aqui, é a sessão da presa. Ele falou que não vai. Estão duas pessoas aqui responsáveis. Pode levar, pode segurar ele. Pode botar ele aqui, segurar ele. Pega fora, pega fora, vamos lá aí. Nem pra não fugir, não. Não tem pra não fugir, não. Não fuja, não. Correu, agora tá chegando a galera. Gato tá correndo comigo aí, ó. Olha. Gato não quer conversa, não. Gato não quer papo. Olha, tá tremendo, tá tremendo. Tá tremendo. Tá tremendo. Olha, isso é a tua arma, né? Isso é a tua arma aí? Pra guerra. Pra guerra? Olha, sim. Mas você foi convocado. É a minha família também, sim. Mas você foi convocado, meu amigo. Convocado não. Convocado é isso aqui, ó. Sim. Olha, atirar essa porcaria. Não, não atirar, não. Tá brilhado que o senhor é um passarinho, né, pô? A gente já tá armado. A gente tá convocando o senhor pra ir com a gente. Ajudar o povo lá. Ajudar a população. E pra que você não arruma a outra? Ô, Gato, a população lá que estão prestando de ajuda. Eu não vou, não. Já disse que não vou. Láguia saia. Agora me diga qual o seu medo. Láguia saia do que? Atire meu aqui. Essa merda. Calma. Vai atire. Calma, galera. Vai atire. Atire meu. Atire minha perna. Ei, não pode não, ei. Ei, não pode não, ei. Ei, vem cá. Tudo bem. Não pode não. Tudo bem. Não pode o que? Me diga qual é a situação. Ei, vem cá. Escuta, vem cá. Explica aí pra mim. Me diga qual é o motivo de o senhor não poder ir com a gente ajudar. Que eu não vou pra guerra, não. Que eu não quero aqui. Olha. Eu não fui a ser pra ir pra guerra, não. E eu não vou. Até que você não vá pra sua guerra. Não, me diga qual é o motivo. Olha aqui, ó. Tá pra lá, rapaz. Não, me diga qual é o motivo. O motivo é que eu não vou e ninguém me leva. Mas você tá com medo, hein? Com medo de quê? Não, não, não. Olha. Sim. O que eu vou dizer. Não foi eu que inventei guerra. Quem inventou sua guerra. Que se dane pra lá com ela. Que não bota no meio. Uma porra que eu tô prestando de ajuda, hein, meu amigo. Apoio de ajuda, apoio a rumiou. O povo diz que durava. Ela também. Apoio, olha. Ei, apoio. Na boca do povo. Porque você foi um local. Na boca do povo. Você foi lido. É. Através de um fundo. E você foi uma pessoa especial, específica. Na boca do povo. Tu tá assim, lá em cima. Agora aqui, tu tá lá embaixo agora. Eu quero ficar aqui, lá embaixo. É melhor, seu cartão. Agora tá frouxo agora, hein? Frouxo não. Quem tá frouxo é você. Tá, galera? Só é bravo pra mim. Comigo. Comigo ele é bravo. É. Agora pra ajudar aí o povo aí na guerra, aí, ó. Tá aí, ó. Pode dizer que tá cagado. Comigo você não anvilha. Comigo você não anvilha essa porcaria. Outro, meu, você tem um voo. Bota ele no desmulho. Ele vai. Segura, segura, segura. O senhor vai, rapaz. O senhor vai, viu? Você leva o senhor. Policial de corneira. Eita, moral. Pega o policial de corneira. Pega o cara e joga. É. Tudo que o senhor doeu. Comer o voo. Mas se eu pegar o senhor, tu viu? Se eu pegar o senhor, o senhor vai. Eu vou levar o senhor a pulsa. Eu vou esperar o carro vir pra pegar o senhor e levar o senhor a pulsa. Ai, tu vai pra caceta nenhuma? Tá bom, eu vou encerrar. Ah, dona amor. Eu vou encerrar, galera. Mete o dedo no canal de gato aí. Eu não vou não. Vem cá, ô, vem cá. Vem cá, dona. Ô, dona, vem cá, gato. Vem cá. Vai pra guerra, é? Há, de 18 anos. Há 60 anos. Vai pra guerra. A pô, você vai afusar. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Você vai. O que você vai? O cara, rapaz, eu vou te provocar. O que você vai? 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 Apenas? Está errado, porra! Tem que ir! Estou dizendo que quem fez sua picante, sua gata, se dando para lá, você e ele, quem quiser! Eu não vou para caceta de guerra, não! Ele foi convocado! Para a guerra! Eu fui convocado que general de corno é tu? Quem? General não, que veio aqui para a assessora da presidente que veio aí de Portugal, disse que o gato foi convocado. Não é a maioria do YouTube que é brava, que ele é mentira brava, né? Só tem boca para falar, agora está tudo cagado aí! Está tudo cagado aí, porra! Está tudo cagado aí, porra! Está cagado eu? Sim! Quem está cagado eu? Está tudo cagado, porque não quer ir, a moça... Está cagado mentindo! Está cagado de corno aí, mentindo aí, ó! A menina veio buscar e não quer ir! Tu está cagado de corno mentindo, tu! Tu está cagado de corno aí, mentindo! Dezoito a sesenta anos, foi convocado para ir para a guerra! Positivo! Mas eu não fui! Positivo! Eu nem fui! Ninguém foi ao ir nessa caceta! Dá arma! Dá arma a ele para ir se embora, porra! Tem que ir! Vem cá! Ninguém foi ao ir, ninguém! A galera, velho gato indo para essa guerra, tem que fazer o quê? Bom, tem que ir, colocar ele... Segurar! Segurar! Segurar eu? É! Ninguém segura eu! É na base da força! É na base da força! Infelizmente você tem que ser assim! A senhora é aquela na guerra! Eu sou a general! A general! A senhora é a general, né? Então procura outro por lá... Está ali, ó! Está tudo decidido já! Mas enfim! A guerra é sua! Foi dada a ordem e eles estão aqui... Bora! Vamos lá! Para a guerra! Para a guerra! Para a guerra! Segura! 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 Segura você também, seu porra! Galera! Galera! É isso aí! Se inscreve! Compartilha! Meta o dedo no canal, não é? Manda a galera! Meta o dedo no canal para vocês aí! Ah, galera! Curte! Comenta! Compartilha! E me segue também! Meta o dedo em quem? Mendo o dedo em quem? O meu é... Me segue no Instagram! Ah, fim! Meto o dedo em você! E em mim não! Meto o dedo em você e em mim não, seu porra! Saragoumo31! E em mim não! Tu vai preso! Meta o dedo em você e em mim não, seu porra! Tu vai preso! Meta o dedo em você e em mim não, seu porra! Meter o dedo em você, seu porra! E em mim não, bravo não! Agora para ir para a guerra não quer! Só tem frutura! Vai meter o dedo em você e em mim não! Tu é frouxo, Brata! Aponta a gente... Ah, pô, sou frouxo, mas para o cara você me levar, mostrar a facaria. Vamos com a gente. Tu vai? Vamos, não sei lá. É isso aí, galera. Se inscreve, compartilha, mete o canal e tamo junto.